O problema do lixão, como você perguntou, ele praticamente está resolvido por vez. O que está faltando na realidade é a questão da adequação, que falta só cercar o local, mas o principal objetivo foi atingido, que era a retirada do lixão, que há muitos anos já havia se cobrado judicialmente. Então, o prefeito Nonato nos determinou que retirássemos do local inadequado e ele está num local seguro para a população. Então, acredito que o principal passo foi dado em relação ao lixão, que era retirado do local impróprio, onde representava risco para a saúde da população. Quanto a como é que trabalham os catadores, outro aspecto importante também. Esses catadores, em parceria com a PLAN, eles foram capacitados em como o manejo correto com o lixo. Aí eles foram distribuídos EPIs, ou seja, os equipamentos de proteção individual, que eram óculos, luva, a boina, o macacão. Então, esses equipamentos fornecem a segurança para que esses catadores trabalhassem com maior dignidade e com mais segurança. Então, em relação a isso, também houve a preocupação da Secretaria de Meio Ambiente, em não só incapacitar, mas também como equipar essas pessoas que complementam sua renda com essa atividade lá no lixão, catando material como papelão, como plástico, a garrafa PET em geral. Então, houve essa preocupação e eu acredito que foi um aspecto positivo, uma vez que, pelo menos que tenha conhecimento, ainda não tinha se feito isso nessa esfera do meio ambiente na cidade de Timbiras. Tchau! Tchau! Tchau!